Cara, só vai mano, pega ela, só pega, só apenas pega, é design de personagem maneiro, é golpes absurdamente lindos, fora o furacão dela no mundo aberto né, que eu não vou nem falar nisso mano, enfim mano, só vai né, porque com tudo isso ainda tem dano pra caramba, tá maluco? Então vem conosco aqui, vamos trazer o guia completo dela mano, a nossa facial chegou no jogo né mano, a mestra raposa dos sete mares e tá maneira pra caramba, vamos trazer aqui pô, o guia completo pra tu né, mostrando a melhor forma de usá-la e também os melhores times, que aí você assim pode ter várias opções e montar com o que tu tem, ou com o que tu tá né, prestes a pegar, tá bom? Então deixa o like pra fortalecer, se inscreve né, se tiver afim e bora lá pro nosso vídeo 1. Lembrando claro de agradecer vocês né, porque graças ao apoio que eu tenho acesso aqui ao servidor de criação de conteúdo aqui né, dos criadores de conteúdo do Starry, então tamo junto, continua fortalecendo aí né, no like, nos comentários e tal, então bora pra nós, firmeza? Começar pelos golpezinhos delas e mostrar ali né, o que que é capaz, começando aqui mano, com a skillzinha dela, um negócio que bate legal ali no alvo único né mano, e com isso bateu e ainda já aumentou 48% do ataque tá, por 3 rodadas, deixa eu ver aqui ó, se aparece ali embaixo, fica na mesma hora, já aparece aqui o nosso iconezinho de né, ataque e ataque aumentado, firmezinha? Então é, ainda bate legal, aumenta aquele ataquezão por 3 turnos que dura isso aí tá, e ainda ativa o ataque extra né, do talento dela, bateu com a skill e o ataque extra veio e vrou, ela vai muito rapidinha, tá maluco mano. E o talento dela diz que mano, quando um aliado, qualquer bonequinho do time né, que não seja ela, ela só ativa o próprio talento quando manda a skill tá, qualquer outro aliado do time né, quando bate ativa o ataque extra da nossa feia né, e só pode ser feito uma vez por turno, turno dela no caso. Ali foi um extra né, que era o da skill, agora a março bateu, então veio o talento dela, agora pra conseguir ativar aquilo ali de novo, teria que voltar no turno da feia, aí a partir dali pode ativar novamente tá, e temos uma ultimatezinha aqui mano, mas tá bom, ela usou o ataque extra né, usou o ataque extrazinho mano, então é mais 60% de dano né, por 2 turnos também tá, pra esse ataque extrazinho dela tá, ainda dura mais 2 turninhos, tá maluco né mano, que coisinha louca mano. Enfim, bateu ali, ativou uma vez por turno, já é bacana, aqui teria a ultimate dela né, como demos uma demonstrada, cadê ela, ela bateu, teve ataque extra que rolou, depois tem que esperar voltar no turno dela pra ativar de novo, ultimate ativada, escolhe o alvo e aperta, Vral, já se foi o colete, apareceu a tatuagem, modo super saia de engode filho. E, aqui já começou batendo né, mas calma aí que tem dois modos ali, você vê que tem o E e o Q mano, o Q, basicamente, quer quebrar fraqueza, usa o E né, a skillzinha, quer, ele já tá com a fraqueza, fraqueza né, quebrada, e quer bater no inimigo, aí você usa o Q, tá, aqui, se eu não me engano, eu usei o E, aí vai batendo, retirando fraqueza, esse bicho é fraco contra vento né, então já tiraria, mas, funciona mesmo com quem é de outro elemento ali né, tem outra fraqueza no elemento, então né, ela vai dando essa saraivada, dá pra tu olhar, inclusive, lá no inimigo, deixa eu ver, quantos golpes você ainda tem, porque isso aqui tudo é você apertando mano, plau, 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 nessa vida apareceu não, mas geralmente aparece um ícone ali né, com quantos golpes tem, e ela finaliza com esse socão das galáxias, é maluco, e aquelas asas subindo ali né, coisa bonita, tá maluco mano, mas, só pra mostrar aqui, essa ultimate é diferente do normal tá, como que ativou aqui mano, aqui tinha sido a vez dela né, então ela vai usar uns golpezinhos aqui, aqui embaixo, você vê que tem três asinhas né, pra cá, três pra cá, ou seja, seis, são seis cargas que você tem que encher, pra ela ter a ultimate dela, a carga enche quando o time né, bate duas vezes, aí por isso que tem esse ícone aqui, de verdinho pra esquerda e direita, quando bater, vai marcar o primeiro, quando bater, marca o segundo, aí quando marcou o segundo, quer dizer que ela ganhou uma carga, esse número do lado aqui inclusive, caso você não queira ver pelo símbolo, tem aqui né, quantas cargas ela já tem, quando fecha seis, ali já tinha dado um golpe ó, tá até pra mostrar, ah não, ele foi a skill agora né, veio a skill, bateu, aí veio a março ó, bateu mais, por que que a ult encheu, tava com seis cargas e continuou enchendo mano, porque você pode acumular duas ultimate, não é aquela ultimate que na forma dois dá mais dano não, você pode realmente ter uma e depois continuar enchendo pra ter outra também mano, aí seriam essas asinhas aqui ó, da lateral, que parecia ser só um detalhezinho né, mas são asinhas extras, ou seja, seis, tá com a ult cheia, 12, você tem duas ult pra usar até né, aí uma tá pra você guardar duas, chegou com duas ali, você gasta, pra não ficar né, topado ali a paradinha mano, é, e aí é isso, você pode, ah o bichinho que tá aqui morrendo, vou guardar a ult, tranquilão né mano, aí vem aquele outro inimigo mais forte ali depois, na outra onda, aí você solta a ultimate bolada, enfim, ali vai começar, continuar batendo, a skillzinha já ativou né, tava com sete, vai ativar a ult agora, então vai consumir as marquinhas que ela tem ali né, pra dar aquela chapuletada de dano maneiro, plau, plau, e vai consumindo as asinhas ali embaixo ó, por cada golpe também tá, da hora, da hora, teve que tirar uma a mais ali, mas ela não consumiu, porque é seis por ultimate mano, então a Marcio ativou, deixa eu ver, já tá com uma marquinha extra ali né, Marcio vai bater agora ó, já tá com uma marca na esquerda, fechou a segunda então, fez uma marquinha ali, mas são dois golpes, cada dois golpes do time, uma carga, dois golpes, uma carga, fechou o sexto, tem uma ult, pode lançar mano, então né, essa ultimatezinha é diferente, porque tem essa modalidade ali, cada dois ataques do time dá uma carga, e aí, ou seja, você quer botar ela num time que ataca muito, ah, o boneco cura, mas bate, esse aí que é o que você vai dar preferência, ah, o bonequinho dá ataque extra, então bate várias vezes no mesmo turno né, aí melhor ainda, por isso que geralmente você vai ver ela com a sete de Março, essa de Março bate, mas tá toda batendo né, com os dano eça dela também, então, muito bacana mano, e aí, nisso né, essa ult ela quebra o fraqueza né, no E, ou então também pode usar um golpe que tira a vida né, no ataque normalzinho ali né, conforme você viu, é, a ult dela inclusive é considerada como um ataque extra, então se você, tiver alguém né, alguma coisa que bufa dano de ataque extra, vai tá bufando essa ultimate né, e vai tá bufando também esses ataques extras que ela vai causando né, durante a partidinha ali também, firmeza? É, se você tiver algo que bufe ult, também funciona, normal, tanto é que tem um esqueminha dela que aumenta dano de ult né, então, ult ataque extra, tem coisa que bufa os dois inclusive né, se eu não me engano é só o Soto e Nerte, mas aí não, aí não acumula também, só vai contar uma avisa ali e o buffzinho né, só avisando mano, enfim, a ult é considerada ataque extra e dá mais 36% de dano crítico de ataque extra, quando você tá usando né, então dá um dano crítico a mais, falando em dano crítico rapaziada, eu tenho que mostrar algumas coisinhas aqui, essa aqui é a técnica dela né, fora da batalha, começou normal, mas calma aí que sem a técnica, eu só falo uma passiva dela por exemplo, ela já começa o combate com 3 cargas da ult, 6 ela ulta né, já começa com 3 né, que é metadinha, então tá show, ó, aqui tá 4 por causa da técnica tá, mas ela sem usar nada, já começa com 3 a partidinha, a técnica acaba dando né, umzinho a mais, então né, falamos da passiva, e se ela não fez um ataque quando chegar a vez dela, ela não fez um ataque extra antes de chegar a vez dela, ela ganha mais um ainda tá, então, eu joguei ali, foi a vez dela logo agora, ela não fez um ataque extra, então já seria 5 marcas, mais umazinha já tem a ult cheia, mas só isso aí se você botar ela muito, muito rápida, não precisa tá tão rápida assim né, então, geralmente essa outra parte ali da passiva se não ativa tanto, só se ela realmente tava paralisada durante o último turno né, e aí chegou a vez dela, ela não fez isso, aí você ganha né, mais uma carguinha extra também, mas se liga na técnica, aqui já tá ativado, eu tô carregando os bichos ó, só pra você ver que quando acaba a técnica, eles ficam parados onde você largou eles, estranhamente foi onde eles já começam ó, uma técnica deixa ela 50% mais rápida, pra você ir rápido ali na fasezinha né, e ela captura os inimigos no furacão dela mano, ó tem dois aqui, vamos pegar aqui ó, mais outro, se tiver coisa destrutiva na fase, o furacão vai destruindo né, e aí eu que apertei o botão aqui pra juntar eles ali, e tacar um furacão neles, então isso mano, inclusive essa técnica, vai puxar os inimigos, vai dar um dano bruto, quando eles entrarem né, na batalha, sendo que esse dano, ó se liga no dano, Flau, tá maluco pô, de graça assim tá louco pô, esse dano aqui, sempre grita, esse dano até grita, tá maluco pô, isso aqui tem hora que você bate, até no teste do personagem tava assim, fez três sequências, matou, os bichos chegou e matou eles, chegou outro, matou também, nem jogou e já matou os bichos todos, tá maluco pô, enfim, porque isso aí mano, vai dar mais dano, por cada inimigo que você capturou, no máximo 1000% de aumento de dano, então dá pra tu fazer a festa aí mano, e sempre que tiver uma nova, como é que pode dizer mano, olha foi muita vida ali, é porque os bichos não tem fraqueza a vento, se não tinham falecido, é, uma nova onda de inimigos chegando, eles vão tomar tá, aqui por exemplo, morreu, ele revive né e tal, matamos aqui, deixa eu ver, agora morreu na ult né, vou de bola, aqui é o que eu falei pra vocês, aquela usou o ultimate, e ó, tá batendo chapuletano ali ó, olha a marca que tá na cabeça dele, ele sendo quebrada, toma filhão, muito maneiro, tá louco, mas calma aí ó, acabou os dois, chegou os novos, pô, tomou 50k nos dentes mano, sem ter feito nada, esse aqui já foi, porque ela tá mais forte agora né, então dando um extra, ele foi absurdo, e o do meio tinha a fraqueza a vento, aí é doideira né, meu Deus mano, mas esses bichos revive, o porco, ele chegou aqui, mas durante essa ronda, durante essa rodada né, então ele não toma ataque extra, só se a gente limpasse aqui, chegasse novos, aí eles iam tomar também, enfim, pega os bichos, sai gerando, taca lá e show mano, e essa técnica, faz você realmente, começar o combate, com uma marquinha a mais, ela já começa com 3, a técnica dá mais um, então geralmente, jogando certinho né, você vai começar com 4 ali, pra já chegar com a, ult suprema ativada, tá bom, é basicamente isso mano, então o combo dela, começou o combate, se puder usar a técnica, ah mas chefe semanal, não dá pra ativar a técnica, e bater nele, você pode ativar a técnica, vou te mostrar aqui, tu pode ativar a técnica, antes de realmente, clicar ali mano, você não vai bater no chefe semanal, mas ela tá, com a aura de vento dela, ativada mano, o que que acontece aqui, cadê, cadê, ó, quando começa o combato, ela já tá ali ó, com as 4 marcas mano, tá, o que não vai acontecer aqui, é o dano no chefe semanal, porque você não bateu nele, mas a aura dela, já tava ativada, então a técnica né, então uma marquinha a mais, ela já começa com 3, começou com uma a mais, tá bom, e aí, vamos deixar esse combate rolar aqui, que é bonitinho mano, Março ali, já usou pra marcar né, agora teve a ultimate também, toma ataque extra, agora que ela marcou na real, então né, vai dar aquele buffzinho, tem guia da Março 7, ela é gratuita, dá pra pegar tudo dela, buildar na moral, tem guia no canal também mano, ela ativou a skill agora feia, agora Março bateu extra, feia novamente né, toma aí a nossa amiguinha, que ativa na brava também, que belezinha, agora ultimate, papapapapa, essa parte aqui meu irmão, tá maluco pô, aí eu aumentei até o volume, nessa parte aqui mano, a nossa fantilha, falou que tava né, com uma dor no peito ali, pra usar a massagem, porque a massagem é, uns barulhos secos aqui pô, tá maluco, agora ó, 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 caraca é só uma retada mano, tá louco, e finaliza, então já acabou aquela fase dela, vai ter a próxima agora né, rola aquela destruição planetária, e recomeçou aqui mano, deixa eu ver, ela tá com uma carguinha ó, o aventurino é bom, porque ele vai te dar um escudo, e proteger o time todo, pra não morrer, e toda hora ele tá batendo, com dano extra dele também mano, com isso né, vai ativando, os estaquezinhos ali da ult, da nossa amiga feia mano, agora tem uma cena aqui, e tal, nossa como ela é poderosa, grandona né, meu Deus agora ferrou mano, Março bateu, ela bateu também, apanhamos aqui um cadinho, mãozada, tentou pegar o aventurino, ele não deixa essas coisas acontecer com ele, agora bateu lá, ativou mais um stack, então temos uma ultimate, o que vai acontecer, ultimate ativada, mirou, nela mesmo, nessa hora ela tá com a escudo ativada né, com fraqueza lá, então bate com o E mano, vai tirando a fraqueza, e causando mais dano, toma bonito mano, aí fechou lá bonitinho, nem vi quanto dano que foi né, mas já tá no finalmente, então não estamos sozinhos nesse time não pô, toma Marcinha, calma aí, cadê Marcinha, aê Marcinha, você que não ia bater direito pô, tá maluco, todo mundo bate no time mano, e assim que é bom, na real a Robin fica, cantando pagode, terminou o serviço, então é build que você quer, é build que você vai ter mano, ela é uma DPSzinha, que você vai botar a bota de velocidade tá, DPS quer dizer que você vai buildar com ataque, com taxa dando crítico, só que né, uma botinha de velocidade, é o legal ali pra ela mano, e se viu ela no combate né, começou a usar a técnica lá né, bate no bicho se desce, não só usa a técnica mesmo, aí usa o time mano, de resto você vai usar a skill dela né, assim que der, sempre que chegar a ver dela, bota uma skillzinha, pra ela dar um ataque extra, então né, são vários hits que vai rolando ali né, vai ficar bonito, vamos ver aqui que tá com 2.400 de ataque, 59.184, porque eu tô usando arma ó, fit to play rapaziada, eu tento sempre trazer né, a versão fit to play, do game todinho, pra ser mais acessível, se eu botar essa arma assinatura, mais God ainda, todo mundo aqui tá com, né, arminho ó, entendeu? tá a firmeza, ou é 4 estrela, ou é de graça né, que dá pra pegar lá suavemente, aqui faltou mostrar, aqui sei lá, recarga, nem precisa né, então por isso que não tá tão avançado, e na parte dos cunes mano, obviamente, obviamente que o dela, é o melhor pra ela né mano, o 5 estrelas aqui, eu me aventuro para caçar, monstro demais, e daria uma taxa extra ali né, que aí a gente já ia né, encaixar mais bonitinho, mas toma aqui as outras opções, se tu tiver mano, o do Dr. Rachel ali de assinatura, vai que né, na hora lá, você deu o sortezinho, isso aqui é mano, quase, mas muito quase, tão bom quanto a assinatura dela mano, isso aqui é bom pra caramba tá, então eu não recomendo pegar o conde, se tu tiver isso aqui, definitivamente não, tá maluco mano tá, só dizendo mesmo que, vai que você tem né, mas se não, jogo de espadas né, as 4 estrela, aí né, até as gratuitas, refino máxima né, sobre a posição máxima, aí sim que, fica bonitinho, jogo de espadas aqui né, tem percorrendo o mar, é 5 estrela mais é, frisão, e tem apenas o silêncio, sobrou, que bonito né mano, tá maluco, coisa né, poética, tá louco mano, nos talentinhos aqui mano né, ultimate ó, tá vendo aqui né, ultimate, talento, skill, ult, talento, skill, tá bom, já foi né, e a espacinha você libera lá, sempre que der também, e tá feito o sorvetinho mano, nas relíquias rapaziada, você vê que aqui tá, bonitinho, estamos usando aqui obviamente né, é, como o vento e nuvem, nosso capacetinho azul da coragem, 4 peças dessa aqui tá, se quiser, pode usar, 4 dessa aqui também, tá bom, que é o Granduk, que é mais focado em ataque extra e tal né, bacaninha, se não, 2 de cada, não precisa ser só essas né, mas isso aqui é um bom exemplo, essa aqui aumenta ataque, e essa aqui aumenta dano de ataque extra, então, 2, 2 também é maneiro, ou 4 desse, ou 4 desse aqui também, firmezinha? A Bolota e a Shibata, tem aqui ó, que é durante, na Dia de Lobos Errantes, que é né, é o meu favorito, mas se quiser também pode usar o Izumo Gensei, na real, o Izumo mano, ele é meio específico mano né, aumenta o ataque aqui, entrar na batalha, se é ao menos um outro aliado, segue o mesmo caminho, tem que ter um outro boneco de caça no time, tá bom, a Março é de caça né, a Março da caça nova aí né, mas se tiver usando um boneco de ataque extra, mas que é de outra parada, não tem outro de caça aí, não usa isso aqui não, mas se tiver 2 de caça no time sempre, dá pra usar, então Duran, siga ele de Izumo, se não, só o Souto Inerte né mano, o clássico brabo, daí nos sub-atributos, vai ser querer taxa dano crítico, é ataque ou velocidade né mano, já no principal, esses dois aqui é a mesma coisa, nesse aqui, taxa ou dano crítico, o que completar a sua build, aqui seria a velocidade, se não quiser, quiser botar ataque, dá também tá, mas é legal né, bicha jogar pra caramba, pra encher aquela ult dela, e bater demais, é velocidadezinha, aqui o bônus do dano elemental né, que é o vento, e no final, um ataquezinho, não faz mal pra ninguém, no Zay Dolon mano, coisa louca tá, coisa louca, mas vamos falar aí pra vocês mano, no Zay Dolon, a E1 é bacana demais, porém o Kwan, cara o Kwan é sinistro, mas se liga aqui mano, depois de usar o Trovão Descendente, ou Fissura do Machado, que são as duas formas da ult, que você pode usar lá né, o dano da ult, causado por Feicho, aumenta adicionalmente, uma quantidade de 10%, acumulando 5 vezes né, cada golpe vai aumentando, aumentando, e o golpe final vai ficar malucão, então a E1 é a maneira, mas pra mim, o Kwan dá uma igualada, e aí eu acabo preferindo ele, tá, porque ele dá pra você botar em outros bonecos, assim como acabou de acontecer, com o do Dr. Rachel né, que nela é absurdo, aí né, vai que você pegou o E2 dele, e não aquele lá né, a E2 aqui ó, no efeito do talento né, cada vez que um aliado, desfere um ataque extra, Feicho Al ganha 1 ponto, de Auro, esse efeito pode ser ativado, até 6 vezes por rodada, ou seja, ao invés de precisar bater, 2 vezes, efeito do talento né, não, esse aqui já, acontece também, quando ela manda o ataque extra, ela já ganha 1 pontozinho, então o ataque extra, é sempre que bate né, e aí pode ser 6 vezes por rodada, mas não a dela, mas enfim, nesse aqui ela consegue usar a ult, muito mais rapidamente, tá bom, geralmente tem que dar 2 danos né, com o time, aí ela ganha uma marca, 2 danos a uma marca, aqui ela, usou o ataque extra, já tem uma a mais ali né, para poder ultar mais rapidamente, então geralmente na 2, que ela é louca, mas não precisa mano, ela na 0, está absurdinha já tá, mas se quisesse lá, um minimozinho, E2 né, a 1 é legal mano, a 1 é bacana aqui né mano, com a 2 né, aí que ela vai ficar mais, ultadora demais, bom, a 3 equipamentar né, o preço supremo, e ataque básico também, aqui tem idolão, quanto mais melhor mano, mas também né, tem E4 aqui também, bonita pra caramba, a 5 e a 6, eu gosto de falar do que costuma ser acessível fácil né mano, se você vai pegar a E6, ah, não precisa nem de explicação, você é o brabo mesmo, nos times, é isso aqui mano, um time que tenha, ela né, um outro sub DPS, que geralmente é de ataque extra né mano, que bate muito durante a partida, e seja meio que baratinho de usar, e aí, um bufador de dano, e alguém pra te manter vivo né, pode ser um escudo, um curandeiro, esse cara aqui é legal, porque ele faz um escudo monstro, e tá sempre jogando as moedinhas né, em cima do inimigo, que vai estacando a ult dela, e essa aqui ela não bate, basicamente, mas, ela aumenta muito os danos, e principalmente ataque extra, que é o que a gente tá fazendo, e muito né, com esse timezinho aqui, tá bom, então tá show né, aqui ó, exemplozinho, não tem a Robin, dá pra botar alguém, que vai acelerar, e fazer a galera bater mais vezes, e jogar mais, e tendo mais dano, então dá pra botar uma bronezinha, muita gente tem ela parada aí, eu tenho ela E1 ou E2, eu acho que é E1 mano, e tá lá na conta, tem que build ela um pouquinho mais mano, agora que eu peguei né, a fechiona também, e o Galag era uma boa opção, pra quem não tem o Aventurine, porque, ela é uma cura legal, e tá sempre dando uns soquinhos, nos inimigos ali, não é ataque extra, mas, tá batendo ali pra curar né mano, então, ia ativar um pouco mais ela, serve qualquer outra cura, mas, ele cura batendo então né, é mais legal, mas tem cura que as vezes, tá guardado a ult, você tá dando uns golpezinhos né, também vai, mas Galag, Galag todo mundo tem aí também mano, enfim, aí no lugar da Amarço, se quiser pode ser o Mozi mano, novo personagem que chegou junto, só que, o Mozi ele, dá ataque extra maneirinho também, só que a Amarço tá lá, já é de graça, os Eidolon é de graça, ele, pra igualar a Amarço, que é boa pra caramba, teria que tá E6 tá, teria que tá E6 na E2, bacana, mas E6 é onde ele ia, conseguir dar uma alcançadinha na Amarço, sem isso fica meio né, mas você pode preferir, Rusbando ao Aifu né mano, pra quem entende essas linguagens, e aí vai nele também, que já era tá, deixa eu ver, inclusive ele tá buildadinho aqui, caso você queira né, duvidazinhas de build, na real não, tá sem cone aqui, sem as paradas, e, agora sim, se ele que tá na build dele, só que o melhor cone, que daria pra botar nele, já tá sendo usado, aqui né, o outro melhor cone, já tá sendo usado, aqui né, cadê a Amarço mano, e caramba, aqui né, tá na Amarço ali, entendeu, então aí sobrou esse aqui, que é tipo a terceira, quarta opção pra ele tá, aí eu botei aqui o último vencedor, mas pode botar o gratuito da caça lá, enfim, rastrozinho, tá ali bonitinho, e aqui as relíquias, dá pra mostrar rapidinho pra tu né, ele tá, o bicho aqui né, ataque extra, bolado tá bom, mas, pega a, ele tem que estar, E6 mano, é dois fica bonitinho né, mas E6 é a parada, e aí pra quem não teria, uma Brônia, que ela é meio, tranquila de pegar, mas vai que você escolheu outro boneco lá no gratis né, então tem a Asta também, tá bom, seria isso mano, esse aqui ó, idealzão, se não dá pra trocar a Homem-N pela Brônia, e o outro pelo Galag, essa aqui todo mundo tem, então não tem desculpa não mano, tá bom, aí sim fica no esquema, é isso mano, você viu aí, tá te precisando de DPS, que é aquela caça maluca lá mano, aí eu já tenho a Cili, olha, olha, eu acho que a Cili ficou um cadinho pra trás, faz, até já tá já né, aí dá uma complicada mano, cara, brabíssima pra caramba, o time dela, tem uma hobby, uma aventurina aqui né, não é uma Firefly, que o time é tão acessívelzão, mas dá pra fazer umas trocasinho também, e ainda sai de boa tá, fica bacaninha, então mano, se quiser, precisou de um dano, pode botar ela, tá maneira pra caramba, conforme a nova moda do game aí né, ela não enfrenta só quem tem a fraqueza do elemento dela né, que é vento, mesmo tendo outra fraqueza, ela tá lá né, chapuletando o dano, bonitinho também, e ajudando o time, fora que você jogando no universo simulado na vida, você pode passar lá, arrastando todos os inimigos, levando pro final, e usando ali né, a técnica dela, e começando a batalha, boa chance deles tomarem insta-kill, pelo golpe de vórtice que você vai tá causando lá, e com isso, ah, eu vou falar então, pô, não, aqui não pode andar não, e aí né, facilita, a Acheron lá, por exemplo, ela dá uma aniquilada instantânea né, mas a, com a Feichal também é rápido, porque você já tá indo pro final da fase, chega lá, você varre todo mundo, numa só, e também, também dá pra, dá pra fazer uns esqueminha, ih rapaziada, fiquei no beco sem sair daqui, mas é isso mano, entre ela, aí pra mim, uma Fireflyzinha, ai, pra mim, essa parte do time ser barato, dá uma vencida, tá mano, dá uma, dá uma vantagem legal mano, mas de dano, todo mundo tá monstro, aí depende da sua conta, qual boneco te agrada mais né mano, qual estilo de jogo, qual elemento, talvez tá faltando aí pra tu né, eu por exemplo, precisava até de uns suportezinho, mas pô, design, lore, e, e, visual dos golpes né, pô, não teve como né, invocamos e tá no canal aí também né, nossos summons que, rapaz, tem um jogo que tem me feito feliz, minha invocação é esse aqui né, e no resto, meu irmão, só desgraça.